Esse cara colocou um motor V10 de Fórmula 1 em um Toyota Supra. O piloto de drift Ryan Turk não estava satisfeito com o motor 6 cilindros do Supra 90, e resolveu simplesmente adaptar um motor V10 de Fórmula 1 e criar o carro de drift perfeito. O carro rebatizado de Fórmula Supra está agora com o motor Jade GV4 V10 4.0 aspirado, que foi utilizado em vários Fórmula 1 nas décadas de 90 e 2000. Esse motor é capaz de atingir 11.000 RPM e rende 750 cv. Além disso, todo o carro foi preparado com várias peças em fibra de carbono, nova suspensão, uma caixa sequencial Hollinger de 6 velocidades e um diferencial retirado de uma Ford Explorer. Aumente o volume e aprecie essa sinfonia. E aí, curtiu essa insanidade? Diga aqui nos comentários. E siga a Cultura Carburada para mais projetos insanos. Aumente o volume e aprecie essa sinfonia. Aumente o volume e aprecie essa sinfonia. Aumente o volume e aprecie essa sinfonia. Tchau.